Nossa, cadê a Amanda? Amanda, por que você está tão longe? O que está acontecendo aí? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, as internautas do Bom Dia Hora 1. Tudo bem com vocês? Estou aqui de longe para mostrar essa carreta enorme que é atrás de mim da campanha Mulheres de Peito. É a carreta da mamografia, como o Fábio já havia falado realmente um pouquinho antes da gente entrar. Porque é o seguinte, a prefeitura colocou aqui no Conjunto Poliesportivo, bem do lado do Ginásio Décimo Cuisine, essa carreta aqui, que a gente vai mostrar para vocês, que vai realizar exames de mamografia e alguns outros exames ginecológicos também. A carreta, então, vai começar a funcionar a partir de hoje, dia 30 de abril, a partir das 9 horas da manhã e vai até o dia 16 de maio. O atendimento será feito de segunda a sexta e serão distribuídas, pessoal, 50 senhas. Então, mulherada, fica atenta. Você tem que chegar cedo para pegar lugar na fila. Hoje, começa a partir das 9 horas, agora ainda não são 9 horas, mas já tem uma movimentação de mulheres que já foram encaminhadas, inclusive, pelos postos de atendimento. Então, o funcionamento da carreta, e eu vou repetir no final da matéria, mas já vou adiantar para vocês, é a partir de hoje, 30 de abril. Vai ser de segunda a sexta. Quarta-feira, que é feriado, não vai funcionar. Então, funciona hoje, quinta, sexta e sábado. De segunda a sexta, então, são 50 senhas distribuídas. 50 exames serão realizados aqui, das 9 da manhã às 18 horas da noite, até as 6 da tarde, 6 da noite. Ao sábado, serão 25 senhas, e o atendimento vai das 9 às 13. Então, das 9 da manhã à 1 da tarde. Tá bom? Então, agora eu vou falar especificamente quem pode realizar o exame, né? Então, mulheres a partir de 35 anos. Se você tem 35 anos, até os 49 anos de idade, tem que ir num postinho médico, fazer o pedido e passar com o ginecologista. Ele vai te dar o pedido médico aqui, da mamografia. Tem que trazer o cartão SUS, e também o RG. Se você já é uma mulher mais madura, acima dos 50 anos, é só comparecer aqui, não precisa de pedido médico, é só trazer o cartão do SUS e o RG. Tá bom? Vamos dar uma voltinha, então, pela carreta, que ainda está fechada, porque começa às 9 horas. Então, pode vir por aqui, por favor. A gente vê que é uma carreta bastante grande. Aqui na lateral, bem ao lado aqui do ginásio, pode até mostrar ali, se quiser, para fazer a localização. É que está um sol, não sei se vai dar para ver. Bem aqui do lado, já é o décimo que o zine, tá? É uma carreta bastante grande, aí tem essa escadinha aqui. Vamos subir? Sobe na frente, você negra fixa, que se eu cair, eu caio atrás de você, ninguém vê? E a gente vai dar mais informações aqui da carreta e de como vai funcionar, daqui de cima da carreta. Então, a gente vê que aí as pessoas vão fazer uma filinha aqui, 50 senhas serão distribuídas por dia, serão 50 exames realizados. Essa porta aqui vai ficar aberta para receber você, mulher, a partir de 35 anos, tá? Você tem que passar no postinho e pegar com o ginecologista o pedido da mamografia. Traz também o seu cartão do SUS e o seu RG. Se você já tem 50 anos, acima de 50 anos, é só comparecer aqui, falar, quero fazer a minha mamografia, quero me prevenir do câncer de mama. Traz seu cartão do SUS e o seu RG, que você vai ser atendido. São 50 senhas de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e 25 senhas nos sábados, tá? Das 9 às 13, das 9 à 1 da tarde. Então, tem que chegar cedo, o atendimento é ao longo do dia, mas como são 50 exames, o exame é um pouquinho, né? Não é demorado, mas também não é rapidinho. Então, você tem que chegar cedo para garantir seu lugar na fila. Fábio. Tá certo. Então, Amanda, só ratificando, então, confirmando, amanhã não tem. Não, amanhã não tem. Então, o atendimento começa hoje, 30 de abril, vai até o dia 16 de maio, mas amanhã, quarta-feira, que é feriado, dia 1º, não tem atendimento aqui. Tá certo. Muito obrigado, Amanda. É isso aí, a carreta já está posicionada lá no ginásio de esportes 10º Cuisine, ao lado do ginasião. Aí fica facinho, é só passar ali pela Bortolubiava, você já vai ver. Obrigado, Amanda.